Deixa eu te fazer um questionamento. Se um narcisista te faz tanto mal, por que você se apega a ele? Pois é, quer descobrir? Então fique comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? Mas antes de mais nada, pessoal, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e não esqueça de deixar aqui o seu comentário sobre o que você achou do nosso vídeo. Bom, então vamos lá direto e reto no assunto. Você já ouviu falar sobre a teoria do apego? Pois é, a teoria do apego foi desenvolvida por um psicólogo inglês chamado John Bowlby. Ele diz algo muito interessante nessa teoria. Ele diz que o homem, como mamífero, ele sempre vai buscar segurança nos genitores, nos pais. E quando essa segurança, de alguma maneira, não é atendida, a pessoa pode desenvolver dois tipos de comportamento. O primeiro delas é o que Bowlby chama de ansioso. Quem são essas pessoas? São aqueles que não recebendo essa segurança, este afeto, este cuidado dos genitores, vai desenvolver sim uma tendência a buscar isso de alguma forma. Então, vai entrar em relacionamentos onde sempre vai estar buscando segurança, afeto, ser amado, ser protegido, ser entendido e ser visto. Pois é, essas pessoas são as que nós chamamos hoje de super empatas ou de dependentes emocionais. Pois é, se você tem esta tendência a buscar validação, a buscar apego, a buscar segurança, a buscar afeto em todos os relacionamentos do qual você está, então você é do tipo ansioso, segundo a teoria do apego de John Bowlby. Mas também existe o segundo lado. A pessoa pode também desenvolver o que Bowlby chama de comportamento evitativo. Pois é, pessoas que vão desenvolver comportamentos do qual ele não quer contato social. Ele se torna alguém duro, alguém distante, alguém com dificuldade de comunicar as emoções, alguém que não gosta de envolvimentos profundos, que sempre vai ter aí um comportamento evitativo, um comportamento escapista, um comportamento de confronto. pessoas que vão ser tão magoadas pelo fato de não terem recebido esse apoio dos genitores, essa segurança dos genitores, o afeto dos genitores, que ele vai voltar isto para todas as relações com agressividade, com violência, com controle, com intolerância e tudo mais. Pois é, já viu esse modelo? Então, ansiosos, nós chamamos de dependentes emocionais hoje, tá? Bowlby não usava esse termo, mas nós podemos chamar hoje de dependentes emocionais ou de pessoas com uma super empatia. E do outro lado, os evitativos, nós temos o que nós chamamos de abusadores narcisistas e toda a sua turma. Mas, gente, olha que interessante. Bowlby já no século XX, no início do século XX, dizia que os ansiosos se atraem pelos evitativos. Pois é, aí nós temos o que nós chamamos de ciclo abusivo, ciclo do abuso, ciclo de relacionamentos tóxicos, do qual o ansioso sempre vai buscar esta segurança em quem não vai dar, em quem não vai responder, em quem não vai retribuir, justamente por essa necessidade do inconsciente. Deixa eu explicar algo. O inconsciente funciona do contrário. As nossas crenças, os nossos traumas, é como um vírus que precisa sobreviver. Então, o que acontece? Se você tem uma necessidade profunda de afeto, segurança, se você tem uma necessidade profunda de ser amado, visto e reconhecido, ou seja, se você é do modelo ansioso, então o seu cérebro sempre vai trazer o contrário para você. A sua mente sempre vai atrair o contrário, ou seja, pessoas evitativas. Por quê? Porque no momento que você encontra alguém que te dá tudo isso, o sistema de sobrevivência desaparece. Você é alguém ansioso justamente porque o seu sistema psíquico aprendeu a ser assim para poder sobreviver. Entendeu? Então é um código de sobrevivência que você tem. Você aprendeu, você chegou até aqui assim. Então o seu cérebro fala assim, Olha, então vamos manter isso aqui funcionando, porque isso aqui garante a sobrevivência. O cérebro não está nem aí para você ser feliz. O cérebro não está nem aí para você ser uma pessoa plena, incrível. O cérebro não se preocupa com isso. O cérebro quer apenas que você sobreviva. Então, o código de sobrevivência do narcista é ser evitativa. E o seu é ser dependente emocional ou ansioso. E é o que você faz? Você vai atraindo aqueles que te evitam. Você vai atraindo aqueles que não te dão segurança. Você vai atraindo aqueles que não te percebem. justamente para que este código de sobrevivência continue funcionando. Bom, e agora, Sérgio? Então agora eu estou fadada a ser assim. Estou fadada a estar apegada ao narcisista, a estar atraída pelo narcista, a olhar para ele, a viver com ele, a sempre atrair esse modelo para a gente? Não! Por quê? Porque hoje nós sabemos que esses modelos podem ser quebrados. O modelo ansioso pode ser, sim, reprogramado para que você possa, sim, buscar agora segurança, afeto, carinho, validação para com você mesmo. É um processo de maturidade, o que nós chamamos de autoconhecimento ou autoamor, aonde você aprende a ter emoções autônomas, do qual você mesmo retroalimenta as suas faltas. Você mesmo aprende a responder as suas carências emocionais. Assim, você quebra esse vínculo. Assim, você quebra essa prisão e você começa agora a ter relacionamentos construtivos e relacionamentos saudáveis. Sérgio, mas como é que eu faço isso? Bom, você precisa passar por um processo de reprogramação mental para quebrar esse apego, para entender, sabe, as suas demandas emocionais e aprender como respondê-las. E isso nós fazemos aqui no Instituto Sérgio Lima. Então, se esse vídeo você se identificou, marque agora a sua sessão de terapia conosco. Como você tem que fazer? Entrando em contato. Primeiro pelo telefone aqui, 19-8840-5607, esse telefone que aqui aparece, ou passando no QR Code que está aqui, ou aqui embaixo, tem também um link que você pode clicar e lá você pode marcar a sua sessão de terapia, também saber de tudo o que acontece aqui no nosso Instituto, ou também comprar um dos nossos livros que vão te ajudar sim nesse processo de reprogramação mental. E aí, vamos sair do modelo ansioso? E aí, vamos quebrar esse paradigma? E aí, vamos reprogramar a mente? Agora é com você. Tá ok? Então, deixa aqui embaixo o seu comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Paz e prosperidade.